Deixa a estrape e a massa até o final Rombos de 12, combos em close, tombo e os pose passam mal Estamos vivos, estamos firmes, nome sozinho é pelo time Palavras que cortam como navalhas em toda batalha a base é firme É menino monstro, é conexão quente, só linha de frente E eu atrás do meu valor, pondo terror no oponente Se a vida é um game, aperte o play em caos Inimigo quer me dar pausa, cruzamos favela, passamos em tela Desde o tempo da La House, eram sonhadores com o mouse Planejando impérios em escombros, flutuou a...